Partiu Euchaltem com uma expectativa muito grande de fazer a trilha Fitzroy Esse é o portal de entrada de Euchaltem e lá atrás já dá pra ver a montanha Fitzroy O coração já começa a bater mais forte porque realmente a gente está esperando muito tempo para fazer essa trilha Aí a gente deixou a GoPro ligada porque a gente foi ele bater fotos, mas a gente tinha que deixar o making of aqui registrado Tá aí o registro, esse é o que ficou na nossa mente, é óbvio Durante todo o caminho aí a gente vai vendo ela imponente de frente Vai encontrando também alguns guanacos e outros bichinhos mais na ruta A estrada tá boa, ou seja, o asfalto em perfeito estado Pra quem gosta de fazer fotos com paisagem, tenha certeza que vão fazer muitas e muitas paradas nesse local Principalmente se o dia estiver bonito como hoje Já estamos chegando e a gente vai encontrar os nossos amigos, caranga nômade Que a gente tá vindo mais ou menos em comboio desde o Suaia A gente chegando vai comemorar com vinha, óbvio Não, acho que dá pra entrar por aqui Acho que dá pra entrar por aqui, ó Acho que entra aqui, acho que entra aqui, vamos tentar entrar aqui, acho que é aqui Eu acho que não Não, tenta por aqui, nós já estamos aqui, ó Proibido encontrar de carro, eu acho que é por lá Proibido estacionar veículos particulares, estacionar Eu acho que não tem um Porque ele disse, já na rodoviária entra A passagem escondida Tchau 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 Que jeito Bota de frente, daí as duas portas não Tem que botar de lá, botar de frente, botar de frente pra cá por causa da cabeça Dá uma pequena queda Ah, de ré? É Dá um espaço lá Valdir, vocês não receberam? Não tem ar aqui, né? Não, então, é que daí o telefone do Valdir Ele pediu uma atualização e não deixa abrir o WhatsApp Eu disse, eu imaginei que tinha para Tu tentou me ligar? Não, não Ah, porque daí eu recebi uma ligação ali Porque eu parei ali para pedir informação Disseram para nós que era do outro lado Tem um bosque ali, realmente fomos lá, não tinha nada É, ali tem um camping municipal Mas é, aí fui lá na informação dela Disse, não, é aqui, inclusive tem até internet aqui Sim, é o... Conectei aqui É .ss o nome da internet Tem água aqui, tudo, já carreguei Só que a tomada não está funcionando E lá tem ponto de descarte ali Lixeiro e tem umas tomadinhas De repente lá a tomada funciona Mas aí o estacionamento é aqui, né? É Não, dá a reda, um espaço ali só para... Já tomaram uma? Não, esse que sobrou de uma, toma Encosta mais ali, tem uma caninja bem atrás É só deixar um pouquinho mais de espaço Para não... Por causa dos cachorros que late, abre porta, bate porta Aí, ó A gente saiu para dar uma volta Conhecer um pouquinho aqui De choquei Mas é uma cidade bem pequena Toda cercada é de morro E... Uma cidade bem pequena mesmo Não sei quantos habitantes tem Mas tem bastante, assim Algo que é hostel, né? Para ir para o lugar Hotel Tudo muito caro Quem quiser vir para cá Assim Se prepara psicologicamente Porque é caro as coisas Assim, até porque A gente achou que Seria mais barato que Ushuaia, né? Para todo mundo falar Ushuaia é o fim do mundo É caro Só que a diferença do Ushuaia É que lá chega avião E chega navio Então acaba que torna mais barato As coisas para chegar, né? Tanto mercadoria Roupa Comida Tudo, né? Aqui não Aqui são duzentos e poucos quilômetros No meio do nada E não tem Só chega aqui É terrestre mesmo, né? Então as coisas se tornam mais caras Mas eu vou dizer que Aquela imagem lá em cima Lá, ó Torna tudo Exuberante Torna as coisas Mais fácil Tem muitas pedaginhas Para dentro Se tiver conseguido Mais cinco aqui Nesse pouquinho de tempo E é assim Uma cidade bem Turística mesmo, né? Totalmente Lá vem o hotelzinho O Valdir Olá, que tal? Até, ó Uma pessoa passou ali abanando Tentei cumprimentar O povo aqui é bem receptivo mesmo, né? Pra lá, Valdir Ó Patagônia Gourmet Encontro Vecinal Bem Bem legalzinho Ó Uma fileteria Mais um hotel lá atrás É, eu não vou dar muito não Já vai acabar a cidade Tem isso aqui Dali de onde eu liguei ali Praticamente É É da onde a gente saiu E é o que a gente fala aí no Brasil, né? É Cidade de primeira É uma marcha só e acabou Ó Ali pra trás tem mais algumas cabanhas Tem até um salão Hospedaria Muita hospedaria Uma coisa que a gente nota Aqui na Argentina Que é muito raro Muito raro Boca de Lobo Ó, não tem Você pode ir vendo aqui pela rua Aqui que não existe Boca de Lobo Então acaba que junta Essa água na beirada aqui, né? Porque chove muito pouco Ali é mais uma Uma quadra E é o que eu tava falando Aí a neve Derrete e vira essa água E no chão aí, ó Porque a gente tá aqui Uma germaderia De El Chauten Na cara de mala Muito mala Vamos ver Aqui tem recorde Ó Ali já tá acabando a cidade, ó Já pega o pé do morro Desse lado de cá Ali onde a gente tava Já termina pro lado de lá Aqui já termina pro lado de cá Eu vou ali dar uma olhada ali, meu Deus Qualquer coisa eu te chamo Vou continuar mais Filmando mais um pouquinho Eu fui ali E vou continuar procurando Mais um pouco Mas Pelas que a maioria Das coisas que tem É pregórias Assim, essa época Tá fechado, né? Até porque a própria trilha Que eu só tenho abrindo Assim, o dia Dia 16 de julho Que abriu a trilha, né? Ela fecha em abril E depois Normalmente Ela abre em agosto Mas como esse ano O inverno veio mais cedo Pra cá Ela também Reabriu Mais cedo Mais as pedrinhas Isso é o que mais tem aqui Muito vento hoje Até a gente Queria ficar aqui mais uns dias Tem mais umas duas trilhas Que a gente iria fazer Só que A gente fez duas trilhas bem pesadas A gente foi lá em cima ontem Naquela parte toda branca E do lado Foi bem mais difícil Do que a gente esperava E é isso Uma panaderia Para um pouquinho O vento agora Graças a Deus Eu tô sem luva também Aqui já começa a parte mais Simplesinha da cidade Ó A fábrica de pastas Que é Macarrão, né? Aqui Ó Mais um refúgio Vamos entrar nessa rua aqui Ó Não dá pra ver Tá Caindo uns só 15 neve Não dá pra ver Na verdade Na verdade Só é neve, né? Flaquinhas de gelo Flaquinhas de gelo Flaquinhas de gelo Não, né? É 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 Uma bicicleta eletrica Não Não é elétrica não Meu Deus Que tipo de bicicleta é essa aqui, Valdinha? Olha isso Olha aqui Vem cá ver Olha só Aham Que diferente, né? É uma bike de madeira? É Não É uma bike normal Parece carburada, né? Não entendi É É Motor A gasolina Porque ela é Faz carburada Ela não entende muito disso Mas Elétrica não é Meu Isso aí deve ser uma das primeiras, né? É, né? Nossa Que coisa diferentona Tem aqui É Vamos ver se nós jogamos Tem parece que tem mais um ali, ó Olha como tá o papo amigo Olha o filme Bem louco Aqui eu já podemos voltar na outra quadra, né? Eu vou ali dar uma olhada E a gente tá procurando uma lembrança de deixar o tempo Que tem aí o Chauten E Fitzroy Tudo na mesma Não, tá fechado, ó Cerrado, cerrado Só funciona na temporada Vamos entrar aqui, então Tentar voltar por lá Porque lá parecia que tinha alguma coisa velha Não sei se vamos até a quadra de lá Ou já voltamos aqui Não, vamos lá Vamos lá dar uma olhada Que dá tempo ainda Meu Deus A ventania que tá aqui Olha só a poeira no chão Olha o vento Nossa Nossa, o vento tá subindo isso aqui Olha aqui, ó Gente, pra empurrar Tá subindo Segura o celular com as duas mãos Mais uma construção Com certeza Tem até uma galera aqui, ó Que se muda daqui na temporada E aluga as casas Olha, essa estrada já é de barro Olha, tá vendo? Ela é toda cercada por um ovo E ainda bem, né? Porque se não, pensa esse vento aqui Se não tivesse esse morro de proteção Olha, e tá caindo direto Direto tá caindo Esses floquinhos Lá, depois a gente pega a rua de lá Bola Bola é o ginásio Uma quadra de esforços Sim, vem 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 Olha só Aqui é uma brazinha Lá é uma praça Um sentinho Vem Vem Olha que bonito Olha que bonito Aqui, ó Esse aqui sou eu Sou Vitor 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 Lá, o ginador Tô mais desequipado que nem ele Assim ou tal Mas Ligamos lá e voltamos É A tua Olha aí, ó Bem legal Bora, gente Perto do meio-dia Aqui é mais uma panaderia Foi aqui que o Valdir Comprou pão todos os dias E aqui foi o lugar que a gente achou O pão melhor da região Vamos ver se tem Tem livros Sim Tá chegando um ônibus Ele tem mais uma mochila De madeira Bem bonita também Toda trabalhada Bem legal, ó Show Vem cá, Valdir Vai, Lice Engata na mochila Assim sim Tu foi ontem, ó Forte Fortitude, né, amor? Só É o show Tem fortitude É isso aí Peraí, dá pra ver Ai, que pena Tem nuvem lá atrás Mas isso aí foi bem Olha a neve que ainda Tá chegando, gente Bora, Valdir É Mas eles colocaram ela Num lugar bem Bem propício, né É Tá lá atrás Essa questão aqui É, não vai ter Eu vou dar um pulo Lá na rodoviária agora Vê se eu acho Mas a princípio Vamos ter que voltar lá Pegar aquele mesmo Ó, e chegamos no final Eu acho que é ele Deixa eu ver Tá ali catando internet No mínimo Eu vou por lá pra ver É ele sim Ó E tá o único ônibus Que vem pra cá A não ser os De turismo, né Que já estão aqui Já deixa a galera lá Pra subir o morro E fica aqui agora Aguardando Aqui Temos um miliante Roubando internet É o que tem, né Parceiro Qual é o que tem De senha, senha Ah, essa pega aqui A nossa pega Aquela SS É, também Assistimos até uma Netflix ontem com ela É? Aham Luxo, né Sério? Quanto que deu? Dois a um Flamengo Dois a um Já não se perdeu Dois Já falei Tem um miliante Que roubando internet Um menor abandonado Aí, ó Tá, tá Tá cada vez mais Olha lá Tá vindo mais Pega Ali já é a entrada Da cidade E ali já começam as trilhas Também A feira do município E lá atrás Já tá azuando Eu vou lá no centro De turismo Agora Pra ver se eu acho Uma Se eles vendem, né Não vai não Vão ver Vizem que aqui Talvez é a última opção Que eu tenho Pra encontrar O imã Aqui também Só trabalho no verano Verano não Temporada toda Ia entrar Ó Clausurado Para vacacion Esse é o Condor A gente conseguiu Filmar ele Num Um Outro vídeo Mas eu não vi O vídeo ainda Pra ver se a gente Conseguiu ver ele Bem com as asas Abertas Mas ele tá aí E com essas imagens Aí da saída Das vans A gente se despede Até luego Eu chau tem Até o verano Tchau Tchau Tchau.